Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Natura referentes ao terceiro trimestre de 2023, 3T23 aqui. Já estamos com os números atualizados, vamos ver o que está acontecendo aí. A empresa teve lucro referente aqui ao lucro líquido de 7 bilhões. Vamos ver de onde é que veio essa grana, esse dinheiro e quais são as projeções de acordo com os resultados. Vamos ver aqui os números e aí cada um tira suas próprias conclusões, se é um bom investimento ou não. Vamos primeiro comparar base anual, 3T22 contra o 3T23. Depois base trimestral, 2T23 contra o 3T23, os 9 meses do ano passado com os 9 meses deste ano e alguns indicadores. Vamos lá. Margem EBITDA passou de 6,2% no 3T22, ok? Trimestre aí, terceiro trimestre do ano passado, 2022, passou de 6,2% para 6,5%. Leve ganho de 0,3% percentual. Margem bruta de 62,2% para 65,3%, ganho de 3,1 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 6,7% para 93,4%. Ganho de 100,1 pontos percentuais. Receita líquida passou de 8,4 bi para 7,5%. Queda de receita aqui, menos 10,5%. Lucro bruto. A gente vê aqui, né? Vamos avançar aqui um pouquinho, já volto aqui para esses números que é mais fácil entender. Então aqui, o lucro líquido do 3T23 foi de 7 bilhões, comparado com um prejuízo de menos 560 aqui, milhões no mesmo período do ano passado. Beneficiado pelo ganho de capital com a venda da ESOP aqui, ok? Concluída no trimestre. Então a gente já vê ali, né? Mas como é que teve ganho ali 7 bilhões aqui de lucro líquido, porém ali nós tivemos queda, né? A gente vê que a receita aqui caiu. Então tá explicado ali, né? O ganho aqui do lucro todo aqui não foi necessariamente aí um ganho operacional, né? Das operações da empresa. Então vamos aqui novamente. O lucro bruto passou de 5,2 bi para 4,9. Uma queda de 6,1%. Importante observar sempre ganho de receita aí, né? E agora com a venda da ESOP, a empresa tem um ativo aí a menos, então é natural que a receita caia, né? Que haja aí queda de receita líquida. EBITDA passou de 520,8 mil para 490,5, que era de 5,8%. E o lucro aqui, o prejuízo, né? Saiu de um prejuízo de 559,7 mil aqui, né? É negativo para um lucro aqui de 7 bi, ok? Mas é importante entender de onde vem o lucro, ok? Muitas vezes a gente vê que uma certa empresa aí, não necessariamente em relação à Natura agora, uma certa empresa aí, você está observando, você leu uma notícia que a empresa teve um lucro extraordinário. Então é importante vocês se perguntarem, peraí, de onde é que vem esse lucro aí, né? Então a gente observa aqui a receita se aumentou, o EBITDA aumentou. E se o lucro aí, né? Opa, de onde é que veio o dinheiro? É importante saber de onde veio o dinheiro. Então aqui, apesar desse lucro aqui, né? Os números e algumas melhoras aqui de imagem, porém, né? Como aqui houve queda de receita e queda de EBITDA, apesar deste lucro, os números aqui, eles estão aparentemente não muito bons, ok? Com a queda de receita e com a queda de EBITDA. Vamos observar agora, então, o 2T23 contra o 3T23, que nos base trimestrais aqui deste ano, ok? Margem EBITDA passou de 5,9% para 6,5%. Ganho de 0,7% margem bruta de 65,4% para 65,3%. O gráfico era de 0,1% aqui, ponto percentual, né? 0,3, 0,4% aqui, apenas a fórmula. E a margem líquida de menos 9,4% para 93,4% com a venda aí da ESOP já comentada, né? Então, vamos ver aqui a receita. Passou de 7,7 bi para 7,5. Queda de receita, mercado não gosta de queda de receita, que é novamente aí esperado que era de receita agora, já aí com a venda da ESOP, um ativo a menos. Lucro bruto de 5 bi para 4,9, uma leve queda aqui de 3,5%. Notícia boa aqui, o EBITDA avançou de 455 para 490. Ganho de 7,6%. E o prejuízo passou de 731,8 mil, negativo aqui, prejuízo para o lucro aí de 7 bi, né? Então, isso corresponde aí a um aumento aqui, né? De 7,7 bi, saindo do negativo para o positivo. Vamos ver agora os nove meses, então. Como é que estão os resultados? Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixa o like. Isso é muito importante para a relevância dele no YouTube. Muito obrigado e vamos continuar. A margem EBITDA aqui passou de 5,4% para 7%. Ganho de 1,6 pontos percentuais, muito bom. Margem bruta de 61,8 para 65,5. Ganho de 3,7 pontos percentuais. E a margem líquida de menos 8,2% para 24,9. Ganho aqui de 33,1 pontos percentuais. Já aqui, um fator importante aí, né? Que a gente vê com a venda aí do ativo. A empresa fica mais confortável, né? Com menos pressão financeira, com menos pressão das dívidas. Fica mais aí desalavancada, né? Ou totalmente desalavancada. Vamos chegar lá já. E aí, isso vai contribuir, né? Para os ganhos aí, vai reduzir ou eliminar as perdas financeiras, despesas financeiras aí. Vai ter um impacto muito grande ali, um impacto positivo. E a empresa consegue aí reter mais dos seus lucros, né? Vamos chegar lá já na alavancagem. Eu estou comentando isso porque a gente pode ter a empresa... Ah, mas teve esse lucro todo aí de 7 bilhões, né? Com a venda do ativo. Mas por que a ação não está subindo? Bom, isso aí injeta dinheiro na empresa, né? Porém, a empresa tem questões operacionais ainda a serem resolvidas, né? Ajuda na desalavancagem, mas há questões operacionais a serem resolvidas. Receita líquida passou de 24,1 bi para 22,6. Uma leve que era aqui de 6,3%. Já o lucro bruto aqui passou de 14,9 bi para 14,8, que era de 0,6%. EBITDA de 1,2 bi para 1,5. Muito bom aqui, 22,2% a mais. E o prejuízo aqui saiu de 1,9 bi para um lucro aqui de 5,6. Já com os fatores aí já comentados, né? Com a venda da ESOP do ativo. Então aqui uma variação positiva aqui, né? De 7,6 bi. Saiu de um número negativo para o número positivo. Variação positiva aqui, 7,6 bi. Vamos ver aqui a receita líquida. Nos últimos 12 meses está em 33 bi. Lucro está em 4,7 bi. E a margem líquida aqui está em 14,4%. Novamente, né? Não vamos aí colocar o carro à frente dos bois. Estamos vendo aí lucros maravilhosos. Números melhorando aqui. Receita, né? Lucro aqui nos últimos 12 meses. Muito bom, 4,7 bi. Porém, né? Ficar de olho se o lucro é operacional, ok? O lucro aqui por ação, 3T23, está em 5,07 reais. Nos últimos 9 meses, o lucro por ação está em 4,07 reais. E nos últimos 12 meses está em 3,43 reais. Excelente, né? Que os números estão ficando positivos novamente. E aí acaba sendo um restart, né? Um reinício aí para a Natura. Para ela se recuperar de todos os problemas que vieram com a pandemia, né? Que realmente foram um banho de água fria. Então, estamos na torcida realmente para que a Natura se recupere, ok? Uma empresa excelente, incrível. Queremos que ela se recupere aí e volte a ser essa gigante aí que ela é, ok? Um grande orgulho aí para o Brasil. Então, vamos Natura. Valor da ação aqui. 13,90 reais, utilizado para os cálculos. Pele 12 meses, 4,06. Eu vou colocar aqui, já vou atualizar a valor da ação com base no fechamento de hoje. Vou pôr aqui 14,30, que assim já fica atualizado, né? Fica mais aqui. Pele já fica mais atualizado. Então, estamos com pele aqui de 4,18, né? É um PL relativamente baixo, é um PL bom aí, novamente com base aí no lucro de 7 bi. Mas é um PL bom, tá? Um recomeço aí da Natura, com essa grana toda chegando. Um PL bom, valor da ação aqui, 14,30 reais. Então, isso acaba sendo interessante. PL abaixo de 10, é um PL relativamente baixo. Abaixo de 5, melhor ainda. Mas, para que o PL continue baixo aqui, ou que ele suba, a empresa precisa aumentar o lucro para que o PL fique mais baixo. A gente costuma utilizar aqui, eu costumo ver o PL em conjunto com o VPA, para determinar se uma ação está cara ou não. Um PL muito elevado indica a ação está cara. Acima de 10 para as questões, padrões atuais da economia. Acima de 10 acaba sendo aí um pouco elevado, né? Então, agora aí com essa venda aí de ativo, o PL está em 4,2 aqui. 4,18, 4,2. Bom, já considerando aqui o VPA, o valor patrimonial por ação de 20,21, quer dizer que a empresa está com desconto agora, né? O PVP aqui, 0,69, abaixo de 1, indica que a ação está operando com desconto aqui, 14,30 reais. Já que de acordo com o valor patrimonial por ação, a empresa vale 20 reais e 21 centavos. Então, estamos operando com desconto aqui, né? Só que a empresa voltando a dar lucro, voltando a crescer, esse PVP tende a subir e ficar acima de 1, né? Sem desconto. Mas, por enquanto, está com desconto. E o desconto pode permanecer caso a empresa não dê lucro, né? Então, vamos torcer para a Natura dar lucros aí, novamente, com base nas suas operações. Número de ações aqui. Teve uma leve variação do 2T23 para o 3T23. Subiu aqui um pouquinho. Valor de mercado, 19,2 bi. Dividendos. Últimos 12 meses aqui, não houve pagamento de dividendos. A empresa teve um resultado financeiro líquido aqui, negativo, de 1 bi. E está com lucro acumulado, de 3,7 bi, graças às operações recentes, ok? Então, resumão aqui. O dinheiro não foi para lugar nenhum. A gente vê que a empresa teve lucro, né? Então, como assim? Para onde foi o dinheiro? Se teve lucro ali. A gente já viu de onde é que veio esse lucro, né? Mas temos que entender as questões operacionais, ok? Isso é muito importante. Com uma receita de 7,5 bi aqui no 3T23, os custos são muito elevados. Custo de bens e serviços vendidos, ok? 2,6 bi. Não tão elevado se você observar aqui as despesas operacionais, né? Vendas gerais, administrativas, etc. Outras aí também. Então, aqui são despesas muito elevadas, né? 5 bi aqui, 4,9. Você adiciona aqui mais 2,6 bi dos custos de bens e serviços vendidos. E um resultado financeiro líquido aqui, negativo de 1 bi. Então, isso aqui já come toda a receita ali. A receita líquida da empresa, ó. Aqui, ó, menos 8,6 bi, né? Então, isso aqui já acaba sendo a empresa realmente. Já tem desafios, né? Só para mostrar que há desafios aí pela frente, né? As despesas aqui são elevadíssimas. Vamos ver agora aí com a desalavancagem, né? O resultado financeiro líquido possivelmente aí melhorando. Então, a Natura tem desafios ainda, né? Tem bastante desafios. Vamos ver um pouco aqui. Eu comentei sobre a alavancagem. Vou bem brevemente citar aqui, colocar o relatório aqui na tela, ó. Índices de endividamento da Natura Coholding e Natura Cosméticos. Observando aqui pela Coholding, nós observamos aqui dívida líquida ebítida. Está negativo, né? Já que a empresa aí está com gana, né? Com a questão da venda aí da ESOP, ó. 3T23 em conexão com a conclusão da venda da ESOP. Natura Coholding. Luxemburg. Horting aqui. Natura Lux. Pagou antecipadamente. Então, está aqui. Eu vou deixar aqui na tela, tá? Você pode fazer uma pausa aí, caso você queira ler, né? Está muito longo. Vai ficar muito longo e muito chato aqui. Se eu ficar lendo. Então, está aqui. Mas, resumindo aí, né? A empresa aí está com grana agora, né? Então, ela é um reset aí na empresa. É um recomeço aí, né? Vamos ver como é que vai ser aqui para frente. Mas, obviamente, aí, né? Com menos capacidade agora, com a venda aí do ativo. Mas, isso ajuda a melhorar bastante a situação da empresa, ok? Vamos ver aqui brevemente um pouco o histórico do valor da ação. Aqui, ela começou o ano valendo R$10,64. Com base no último fechamento, R$14,30. Equivale a um ganho aí de R$3,66 por ação ou 34,4% a mais. Já um ano atrás, valia R$13,34. R$14,30 aqui hoje. Então, dá um ganho aí de R$0,96 por ação ou 7,2%. Vamos ver aqui bem brevemente no gráfico. Natura, antes da pandemia aí, ela estava voando bem alto, né? Bateu aqui os R$61,29 aqui em 2021, né? Porque muitas empresas tiveram esse movimento aqui de alta. Aqui já foi, já durante a pandemia. Vou chegar lá antes da pandemia. Mas, aqui já dentro da pandemia, né? Porém, o que aconteceu aqui? No meio do ano aqui, em 2021, aumentou as taxas de juros. A Selic aí começou a aumentar, né? Então, quando os juros sobem, as ações descem, né? O mercado já antecipando aí os problemas que viriam com alta taxa de juros. Então, as ações começaram a cair. Não somente da Natura, mas o mercado aí como um todo, né? Praticamente aí, uma grande maioria aí das ações tiveram esse movimento de queda quando a Selic começou a subir. Você observa aqui, vamos supor, por semana, né? Porque foi bem terrível mesmo, né? Observa lá a partir do meio do ano, 2021. A gente foi aqui até novembro, né? Aqui, a Natura seguiu mais um pouco aqui ainda, né? Mas até novembro aí, dezembro, teve uma melhora aí no geral aí na Bolsa. Não teve Rally. Mas a gente amargurou aqui, né? Essa queda toda aqui. Não somente da Natura, né? Mas de muitas empresas aí. Realmente foi um ano terrível. Mas observando aqui já antes, né? Da pandemia, a Natura tinha voado bem alto aí já, né? Aqui, janeiro 2020. Ela estava aqui também nos R$50,00 ali, né? R$51,00. E com a pandemia, caiu aqui para os R$30,00, R$23,00 ali. Mínima ali, R$21,82. E veio se recuperando, né? R$20,00 ali. Subiu bastante até aqui o meio do ano, 2021. E, novamente, com a Selic aí aumentando. Passou a cair bastante. E aí problemas financeiros vieram, né? Problemas em função da pandemia e alta taxa de juros. E estamos aqui agora, a Natura, buscando a recuperação. Ok? É isso que eu tenho para falar em relação à Natura. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrita ainda ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a Natura, sucesso para todo mundo e até a próxima.